E aí minha gente, tudo bem com vocês? Após ler os comentários do meu vídeo de finalizadores para cabelos secos, ressecados e também com porosidade alta eu vi muitas declarações sobre de fato o cabelo ser muito deserto, muito seco como por exemplo, eu tenho aqui o da Isiane Pereira alta porosidade Júlia, muito deserto Carol, olá, deserto controlado mas colocou risos na frente Bárbara Fernanda, o meu é deserto do Saara tem aqui para frente também a Marila Nascimento se eu fechar o olho, ele corre para o deserto mas, tô de olho, misturo creme com levin tem também aqui a Anne Oliveira meu deserto está tranquilo na primeira vez que tentei deixar o cabelo natural ele ficou com uma velocidade incrível hoje eu acho que por saber cuidar mais e investir mais nele melhorou muito tem também aqui a Marlise Morrudo eu acho que assim se pronuncia seu nome, não sei meu fio é fino e poroso, mas após muita oração e alguns produtinhos legais fui recompensada com o cabelo mais macio e mais bonito e para poder acabar aqui os comentários o da Ana Paula que falou o seguinte deserto de boa mas porque eu cuido, se não, só Deus aí, este comentário eu vou colocar aqui a minha resposta é isso mesmo, Ana se não cuidar, eu vou até um pouco além nem Deus na calça e gente, isso é fato porque se o cabelo não tiver um cuidado prévio não tem que ir para pentear que vai fazer milagre é por isso que hoje eu trouxe máscaras que eu acho que são boas para quem tem o cabelo seco, ressecado e também com curiosidade alta não tem muito tempo que eu fiz vídeo sobre isso mas eu achei bacana reforçar porque tem que cuidar do cabelo quem tem cabelo seco, não pode descuidar é igual você tem uma criança pequena tem que ficar com o olho no peixe e o olho no gato certo? então não deixe de ficar mais de duas semanas sem cuidar do cabelo pela mesma máscara, rapidinho no banho você tem que aplicar e começando com uma queridinha minha que é a 3CM Reconstrução e Força essa aqui eu já perdi a conta de quantas vezes eu indiquei essa máscara e sinceramente, quem me segue que ainda não usou essa máscara tá rindo da minha cara tá rindo porque ela é uma máscara boa e quem já usou, gente conta aqui embaixo fala aqui, dá o seu depoimento do quanto que essa máscara é boa ela é low pull ela é de reconstrução contém aminoácido e é uma máscara que o cabelo fica molinho com ela molinho você vai sentir o cabelo sedoso e gostoso é só aplicar segue a minha dica que você vai se dar super bem garanto, tranquilamente, 3CM Reconstrução e Força a próxima é Natura Lumina Cabelos Crespos assim como também o de Q, o creme para pentear e também o gelzinho a máscara é excelente ela é low pull e é de nutrição com uma pegadinha também de reconstrução mas ela é mais mesmo de nutrição o cabelo fica lindo com ela lindo é uma máscara de efeito rápido pouquinha quantidade já é suficiente para poder aplicar no cabelo todinho e ter um efeito excelente essa aqui eu não vou nem falar com relação a parte da fragrância não porque se você tem sensibilidade pense o seguinte a máscara não vai deixar cheio no cabelo é muito raro acontecer de máscara deixar cheio no cabelo então aí eu vou falar para você poder abrir uma exceção para poder usá-la se você por acaso tem alguma sensibilidade a cheiro porque vença isso e abusa dela porque ela é boa pra caramba a próxima máscara é a Help da Inoar eu trouxe resenha dela para vocês aqui no canal em 2016 tem muito tempo já e vocês podem ver que quando eu gosto do produto pode demorar um pouquinho mas eu vou e compro novamente porque de fato a máscara ela é boa ela tem uma pegada de hidratação com um pouquinho de reconstrução a indicação aqui atrás é para cabelos secos, ressecados, com frizz sensibilizados por química ou somente porque eles merecem ela é no pull e a máscara é muito boa quem tem dificuldade de achar uma máscara para hidratar o cabelo essa daqui eu indico e vou um pouquinho além se você tem conta no Shopee vai comprar nele eu paguei R$ 9,90 com frete grátis aqui em Belo Horizonte então procura no Shopee você vai encontrar por um preço muito bom adorei usar novamente e super indico para cabelos do deserto e agora vai uma diquinha que eu imagino que a maior parte já faz isso mas é sempre bom reforçar vocês viram que o meu cabelinho ele está molhado ele está secando naturalmente e essa é a melhor forma de secar um cabelo que é naturalmente seco e tende a ressecar fuja do secador ele não vai ser um amigo não é só use em casos que realmente não tem jeito está chovendo está muito tarde não vou dormir com o cabelo molhado então nesse caso você vai usar mas que não vire rotina o secador ele é bom mas também ele pode ressecar o cabelo com o tempo deixar ele esfarinhado deixar o cabelo opaco a duração também muitas vezes pode ficar um pouquinho comprometida com o uso contínuo então só use em caso realmente fala assim opa hoje eu vou te cuidar que não tem jeito certo? prefira o natural que você vai sentir a diferença ao longo do tempo e quem que eu usei no meu cabelo hoje para que ele ficasse assim lindo aliás assim não tem como ver tanto porque está secando mas creio em mim que eu estou garantindo a situação eu falo disso aqui não usei as três usei apenas uma no caso hoje fui a de hidratação esse aqui é o kit cronograma da Zenker é um kit profissional que eu indico para quem está com o cabelo pedindo arrego aquele deserto mesmo do Saara a situação está crítica está tensa e você precisa de um tratamento de choque quem precisa disso não vai ficar comprando mascarazinha simplesinha porque ela não vai dar restar o seu cabelo você vai comprar vai ficar com raiva e se você somar tudo que você gastou com as baratinhas você vai ver que aquele valor você compraria um kit bacana e já teria resolvido o problema falei muito rápido né mas é porque é verdade gente vamos cair um pouquinho na real porque quando o cabelo está muito sensibilizado está muito precisado não vai apostar em máscarazinha simplesinha não porque você vai sentir que você passou água no cabelo tá é isso aqui que você tem que usar é coisa profissional para poder tratar a hidrata do cabelo as máscaras são excelentes quem tem atividade para poder de fato hidratar o cabelo gente a hidratação é uma coisa assim que é surreal você passa o cabelo fica sedoso macio escorregadio é só aplicando para poder de fato sentir o que elas fazem todas elas são no e low pool então todo mundo pode usar super indico para poder encontrar informação aqui embaixo para vocês só encontra pela internet não tem como achar ela em salão ou então em loja de cosméticos só pela internet então vai ficar aqui embaixo para vocês na descrição a informação de onde encontrar e eu super indico porque de fato faz diferença que você tem uma máscara que de fato vai tratar de dentro para fora o seu cabelo muito boa mesmo e agora eu vou para long hair nutrição essa máscara para quem tem cabelo ressecado aquelas partezinhas esquisitas sabe que a textura do cabelo ela é estranha dá para sentir que o cabelo é mais áspero essa daqui é uma aposta excelente ela é no pool e só ter noção do que que vem nela aqui como destaque extrato de bambu óleo de semente uva óleo de linhaça que é ótimo para cabelo seco para cabelo que tem frizz é excelente manteiga de murumuru e cupuaçu isso aqui um pouquinho só é suficiente você vai sentir o cabelo de fato bem molinho nossa assim é excepcional também informação aqui embaixo onde encontrar ah inclusive eu até falei com a marca tem cupom de desconto de 20% então clica aqui embaixo no link que vocês vão saber certinho onde encontrar a long hair e por último eu tenho aqui a grifos gente essa aqui é a quero cabelo desmaiado essa máscara foi um achado que eu paguei na época 10 reais na promoção aqui na loja do barreiro do barbeiro ô meu Deus do céu loja do barbeiro aqui em Belo Horizonte essa máscara o cabelo fica tão gostoso com ela ela é uma máscara que ela é rica em aminoácidos também ela é no e low pull e só usando para poder sentir se eu não me engano esse aqui é o rótulo antigo já tem um rótulo com uma roupagem diferente mas a composição se eu não me engano também é a mesma só digo uma coisa se você não testou essa máscara assim como também não testou aquela 3C Make que eu indiquei tá perdendo tempo é uma máscara baratinha que é excelente testem e voltem aqui para me contar essa de hoje espero muito que vocês gostem eu quero saber aqui embaixo qual é aquela que você usa que salva o seu cabelo me conte aqui embaixo qual que é a marca e qual que é a indicação dela tá um beijão todo mundo com Deus sauzinho até o próximo vídeo um beijão um beijão um beijão um beijão um beijão Oh, 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 oh